A tensão entre a Rússia e a Ucrânia continua a subir de tom. Mais de 8.500 militares norte-americanos estão em estado de alerta. A Rússia manifestou esta terça-feira grande preocupação com a decisão dos Estados Unidos de colocar 8.500 militares em alerta máximo, prontos para serem mobilizados pela NATO para um possível destacamento na Europa de leste devido à escalada de tensões sobre a Ucrânia. O Kremlin diz estar vigiante em relação às movimentações militares dos Estados Unidos, a quem acusa de estar a contribuir para a escalada de tensão em torno da Ucrânia. A decisão dos Estados Unidos surge depois de a NATO anunciar que ia colocar em alerta e enviar navios e aviões de combate para reforçar a defesa na Europa de leste contra a atividade militar russa nas fronteiras da Ucrânia. Numa declaração divulgada em Bruxelas, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que Portugal faz parte, deu conta do reforço de meios na região por parte de Dinamarca, Espanha, França, Países Baixos e Estados Unidos. O reforço dos meios militares da NATO surge como a primeira resposta no terreno à mobilização maciça das forças armadas russas perto da fronteira com a Ucrânia. Estima-se que, há mais de um mês, perto de 100 mil soldados russos estejam envolvidos em manobras e exercícios ao longo de toda a fronteira com o Peijuzinho, incluindo em conjunto com a Bielorrússia. Os Estados Unidos e a Ucrânia receiam que Moscovo esteja a preparar uma invasão, embora o regime russo rejeite qualquer intenção de o fazer. Amém. 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 Obrigado.